E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, lançamento Dead Rivals saiu em Soft Launch para iOS Então se você tem um iPhone, você pode baixar acessando o primeiro link da descrição Eu já vou correr para baixar no meu iPhone 6 Plus para trazer gameplays exclusivas aqui para o canal Pessoal do Android, como vocês sabem, sempre sai um pouco de atraso Como aconteceu com o Gangster New Orleans, Modern Combat Versus Então pelo menos uns dois meses aí ficará exclusivo para o iOS Mas se você tem iPhone, você pode baixar já e desfrutar Só tem uma conta disponível do país de Soft Launch Então acesse o primeiro link da descrição Eu já vou correr para baixar aqui para trazer gameplay boladona Se você curtiu essa notícia, não se esqueça de deixar o gostei E se inscrever no canal Mas é isso, tamo junto, valeu, falou, eu fui Tchau, 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 tchau